Os moradores do bairro de Tancredo Neves tiveram uma noite de terror, uma intensa troca de tiros entre criminosos e a polícia. No início da noite desta quarta-feira, mudou a rotina na região. O confronto durou mais de meia hora e um projétil de uma bala foi encontrado no Hospital Roberto Santos e um homem foi baleado, invadiu o prédio da Universidade Estadual da Bahia. Foram 30 minutos de tiroteio. As imagens circulam pelas redes. Nessa, foi impossível contar a quantidade de tiros. Na outra gravação, feita de um ângulo diferente, mais disparos. Um morador gravou o momento em que um helicóptero da polícia sobrevoava o bairro de Tancredo Neves. Em outro vídeo, é possível ver um homem baleado, caído no chão e com a perna sangrando. Ele foi socorrido por uma viatura da Uneb e levado para uma unidade de saúde. De acordo com alunos, o suspeito entrou nas dependências da universidade pelo fundo. Quem estava no local precisou sair às pressas. Eu ouvi muitos tiros, né, vindo da parte de baixo e ouvi muitos gritos lá embaixo também. Então, não deu para presenciar visualmente o que estava acontecendo. A instituição de ensino informou que suspendeu as atividades na manhã desta quinta-feira por causa da insegurança. O Hospital Roberto Santos também foi atingido pelo tiroteio. Na unidade de saúde, um projétil de bala foi encontrado no chão. De acordo com a polícia, os agentes realizavam rondas na região quando encontraram um grupo de homens armados. Os suspeitos atiraram contra os PMs. Durante um confronto, um criminoso foi atingido e morreu. Essa resistência armada, ela foi força o suficiente para que fosse necessário chamar mais guarnições, mais apoio de unidades especializadas. E a resistência foi mantida. E nessa resistência, nós tivemos, nessa refrega, nós tivemos um resistente alvejado, que terminou sendo socorrido aqui para o Hospital Roberto Santos, evoluindo a óbito. Com ele, a polícia encontrou armas, drogas e munições. Por causa da violência, os ônibus deixaram de circular até o final de linha de Tancredo Neves, até as 11 horas da manhã, o que causou transtornos. Eu vou chegar atrasadíssima no trabalho. Muito atrasado, eu vou chegar. Eu fiz um aplicativo, não vejo. Os estabelecimentos comerciais estavam de portas abertas e os moradores caminhando pelas ruas. As secretarias de Educação e de Saúde informaram que não houve a suspensão dos serviços na região de Tancredo Neves.